O órgão emissor O órgão responsável por emitir documentos como carteira de identidade, passaporte, carteira nacional de habitação, que é a CNH, entre outros Para localizar, procure ao lado da fotografia da carteira de identidade, na horizontal, na parte superior do RG Estarão escritas as informações sobre o órgão e o estado expedidor Geralmente a instituição é a Secretaria de Segurança Pública, SSP, do estado em que o documento foi emitido Existem outros documentos confeccionados por outros órgãos, vou citar alguns órgãos emissores Departamento de Trânsito, DETRAN, que é a CNH, Polícia Federal, órgão responsável pela emissão de passaporte e outros serviços Polícia Militar, POM, Secretaria de Polícia Técnico-Científica, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS Ordem dos Advogados do Brasil, a carteira da OAB Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que é a carteira de trabalho Cartório Civil, que emite o registro de nascimento e casamento, entre outros Departamento de Polícia Federal, DPF A Secretaria de Segurança Pública, SSP, também é responsável por algumas atividades Como permitir o registro de boletins e ocorrência de furtos de veículos, perda de documentos, desaparecimentos de pessoas Promover diversas ações para prever e conter a criminalidade e controlar a posse de armas Emitir certidão de antecedentes criminais, que é um documento muito solicitado por empresas e outros órgãos públicos Com isso, finalizo mais um vídeo Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações E deixe nos comentários assuntos a serem abordados Um forte abraço e até o próximo vídeo